Bom dia galera do grupo Chuva do Ceará, amanhã de terça-feira, 19 de janeiro de 2021, e a chuva caindo em forma de benção e riqueza do céu, graças a Deus, obrigado Senhor, bom demais, bom demais, bom demais, tempo fechado para todos os lados, obrigado Senhor, muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado.